O Paulinho, vira aí, deixa eu ver essa calcinha, eu tô vendo essa calcinha, fica de vira buda aí, deixa eu ver a buda, olha lá, é de budinha, peraí, 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 fica de frente, fica de frente, eu vou mirar a laser lá. Olha, não vou tirar não, moço, olha a calcinha do Paulinho, ih Paulinho, eu acho que tem uma rachadura ali, hein, ah não, 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 é um short, pô, é, é, ela tá usando um shortinho, mas é curto, eu vou mostrar pra você depois, velho, muito graça, bora, bora, bora.